Eu queria perguntar aqui na primeira página, na pensinologia, na terceira linha de baixo para cima, você comenta, né, CNs e a metapensinidade. Como que você, na prática, coloca isso no dia a dia, assim, nesse contexto, né, da interação Green Vex, alto e vexometria? Bom, os metapensinis e a metapensinidade dizem respeito àquela manifestação, vamos dizer assim, até certo ponto, em loop. A análise dos próprios pensinis, a pensinidade acerca da própria alto-pensinidade. Então, correlacionando primeiro com o tema, a gente está falando aqui da alto-invexometria, né, então a gente passa por uma análise ali também da manifestação da pessoa dentro do Green Vex e da manifestação dela enquanto inversor, né, a partir dos próprios, vamos dizer assim, dos procedimentos da técnica da inversão existencial. né, então eu trago a metapensinidade aqui, né, como um estímulo para essa análise também, né, ela procurar analisar o contexto todo, né, da manifestação dela, portanto, dos alto-pensinis, não às vezes ficar adestrita só, às vezes há um sentimento que ela tenha, né, e acaba ignorando toda a situação em volta, né, dá para alincar isso um pouco com o processo fatofílico ali, dela procurar um assentamento em fatos. porém, né, indo para um nível um pouco mais pragmático, né, como que a gente consegue fazer uma análise, né, de alto-pensinis, de alto-pensinis e, portanto, da própria meta-pensinidade, né, eu comentei aqui no começo sobre o 31º SIG, né, e, se não me engano, no 31º SIG também teve um outro artigo, ou talvez no 30º, estou um pouco esquecido dessa edição que foi, né, que foi o artigo do Leandro Cittadinho, onde ele comenta esse processo da auto-credibilidade invexológica, o processo das diversas técnicas de alto-pesquisa que ele empregou, e uma delas foi essa questão, né, da, ele apresentou lá uma estratégia que ele fazia de meta-pensinidade, de estar ali, às vezes, em um recorte de tempo, manter uma constância de avaliação dos alto-pensinis, né, então, às vezes, ah, como é que eu estou, o que que eu estou fazendo nesse momento, né, quais são os pensamentos e quais são os sentimentos ali, se é isso, e as energias, né, ligadas a esses dois, né, então, queria deixar uma sugestão aqui para quem quiser continuar pesquisando sobre isso, dá para citar também o pensenograma, né, que é uma técnica que também tem material escrito na Consensiologia, né, que permite você aprofundar mais nisso, no âmbito do artigo, né, eu convido a pessoa a estudar isso no âmbito da Invexologia, mas essas são técnicas abrangentes, né, se quiser estudar em outros âmbitos, é aplicável, né, mas de uma forma geral, geral, né, eu sigo mais a estratégia do caderninho, né, bloquinho de notas, e às vezes anotar coisas ali em cima do lance, que às vezes me ajuda, né, eu não sou a melhor pessoa nessa aplicação, mas eu tento manter sempre um caderninho à mão, ou a mochila, né, com uma caneta, porque às vezes, tanto um processo de ideias, mesma inspiração ali, ah, anota, quanto às vezes um processo de auto-pesquisa mesmo, né, bom, estou tentando analisar como eu reajo em determinadas situações, por exemplo, exposição, estou aqui falando com vocês, né, e às vezes eu estou lá, estou aqui falando, e eu começo a ver que eu tenho determinadas reações, determinadas, se fulano faz uma pergunta para mim, eu me sinto de tal forma, aí, estou falando, anota uma coisinha aqui, e depois reavê isso, né, eu acho que isso ajuda, né, e então, eu queria trazer esses três elementos, dois ali, né, com material, se quiser pesquisar, aprofundar, né, ler ali mais, de uma forma mais sistematizada, e a dica do cadeirinho também, que ajuda bastante. Bom, então, se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, para se manter inteirado com as nossas atualizações aqui no canal do Simvex.